Alô, alô, alô! Academia da Comunidade! Academia da Comunidade, vem que tem pra ficar gigante! Tu ficou gigante e nem vai pra academia, opa! Mas já começou assim, já é? Não, você que começou, porque quando saiu de mim, tu já saiu gigante, saiu me coisando, que na época eu já nem levava bolsa pra feira. Carregava os legumes aqui, só não carregava abacaxi porque me machucava. Aqui, ele tá ficando gigante, mas, ó, o negocinho dele não tá acompanhando, não! Veja, é segunda, tô contando! Ó, Sonora, fala pra mim, já perdi 3kg fazendo exercício! Verdade, gente! Exercício no banheiro não serve, tá? Terceira, vou pedir música no Fantástico! Hallelujah family! Oi, parece que não é só a Sonora que empurra a vida com a bunda, né? Mami, eu não gostaria que a minha vida sexual fosse revelada! Ô, Michael, do jeito que tu dá pinta, amor, tua vida sexual tá escancarada já! Ó, ó, ó! Olha só, não falei? Sogrinha, linda, tudo bem? Oi! Olha só, mais tarde eu vou fazer uma festa aqui na piscina, tudo bem? Tudo bem, se você me pagar vai ser tudo ótimo! Ai, mãe, só peço dinheiro! Não, peço dinheiro em homem! Aliás, que é uma combinação que dá muito boleto! Que... Que que é isso que tá fisgando? Tá, mãe, eu tô vendo tudo aqui! Eu pensei que fosse peixe, mas não é não! Somera, 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 Somera! Segura, segura! Tem que bailar mais, né? Porra, leve! Ô, Sona, você vai dar uma festa aqui, é isso? E você vai chamar toda aquela galera hypada da academia? Lógico! Pique ruxo! Gente, fala que eu não tô aqui! Oi, gente! Cadê o Michael? Eu jurava que eu tinha ouvido a voz dele no ar. Não, deve ter sido uma galinha que passou aqui gritando, com certeza! Foi! E ó, nem adianta que ele não tá escondido naquela caixa d'água pequenininha que a gente tem no quintal! Não tá! Nossa, tem filho animal mesmo, né? É uma burra, uma piranha ou um mamute? É que é um mamute? Ai, que pena, porque a gente tinha combinado de passar o fim de semana junto... Ah! Depois eu volto! Ah! Tchau, Julio! Tá pendo história dessa vida velha! Olha, gente! Então tá marcado, hein? Sou Naira! Seja lá contigo! Eu vou participar da festa, tá? Ah, Brite, você sabe que eu te adoro, né? Eu sei, eu sei! Cunhada! Mas é que a festa é só pra galera da academia! Mas a cara dela já é toda malhada! Sogra, deixa eu te explicar! É por party! Todo mundo de biquininho, desfilando os corpos sarados... É, então é melhor não, né, filha? Não, é pro teu bem pra tu não se expo... Ô, Pabro! Oi! Diga! Fica aqui no meio, assume teu lugar! O que que tu tá vendendo aí com o seu sopozinho o tempo inteiro crudado em você? Que que é isso? Isso aqui é um shake! É um shake pra ganhar músculo mais rápido, né? Evoluir, pô! Ah, evoluir o músculo? É! Deixa eu comprar pro Moacir, porque ele tá com o músculo atrofiado! Ô, Pabro, isso aí que tu tá vendendo não é nada irícito não, né? Ih, que irícito o quê? Tá maluca? Eu mexo com coisa errada desde quando? Tu quer que eu responda? Precisa não! Olha aqui, ó! Vamos parar com isso! Que a única pessoa que fez coisa errada dentro dessa casa fui eu! O que que tu fez de errado? Uma filha! Ai, eu vou travalear! Vai, vai! Eu vou lá pra dentro! Eu vou lá pra dentro, sinceramente! Ô, ô, ô! Bora fazer de três! E onde é da tua mãe, Britt? É tua mãe também, tá, Maicon? Esse carro é teu também! Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito! Só vou aqui, ó! Uma amenizadezinha aqui, ó! No peso! Ah, tá ótimo, né, Maicon? Ah, tá ótimo, né, Maicon? Uma das espertas, querida! E olha que esse não é lacre! E vrá! Toma! Caraca, Maicon! Tu é monstrão, hein? Entendendo assim não dá pra dizer que você foge desse jeito! Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa! Vem cá, rapidinho! Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau! Isso é ridículo! Tá? Sabe o que é? Calma aí! É que eu tô acostumado a pegar no pesado! Mas olhando assim parece ter um magrelo! Eu sou mais a linha definido seco! Maicon, tu é monstro, cara! Ó! Você vai andar com a nossa galera agora! Fechou? Fechou! Pera aí! Então eu também vou andar com a galera de vocês! Acho que quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro! Maicon, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata! Te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata! É nóis! Essa garota é nojenta, cara! Ô, Maicon! Caraca, eu queria tanto participar dessa festa! Eu já tô até melhorando a coisa da malhação aí! Mas tem que melhorar, cara! Anjo! Esse é o grande problema! Tá, eu vou pensar nisso! Corre atrás! O que tu vai fazer pra ficar sarado? Por que eu ainda não sei! Eu tô sem plano! Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa! Tá me sacaneando, ridícula? Só tô encontrando uma parada pra te definir melhor! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? Aham! A gente vai te levar! A gente vai precisar de uma empregada doméstica! Ô, amor! Amor! Vem cá, amor! Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida! Vem cá! Vamo comigo passar o fim de semana na Zona Sul! Vamo! Quer dizer, não vai dar! Eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer! Ah, é fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus! É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais! Vai ser bombaço! Meu Deus! Amor, você precisa ir! Não, depois a gente vai! Você tá me despeçando! Agacha, vai! Agacha, vai! Agacha, vai! Agacha, vai! Agacha, vai! Sustenta no agachamento! Vai! Oferece! Oferece! Ai, gente, vamo pra festa, que a festa vai começar logo logo! Vamos! Depois! Depois! Eita! Meu Deus, eu tô louco! Marraia, pelo amor de Deus! Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga! Me empresta um biquíni, um maiô! Mas eu não posso! Eu só tenho fio dental! Nada vai segurar esse planeta aí que você chama de burro! É, porque o dele só cobre o buraco negro! Mãe, é verdade! Você vai me emprestar um... Ah! Tá bom, eu vou! Tá! Desculpa, eu fui muito agressiva! Eu vou também, vou botar meu biquíni, vou botar meu biquíni de babado! Porque eu filei, eu tô cheia de foliculite! Tá cheio de filem gravado! Tá uma pipoqueira... Então fechou, hein, viado! Bora dentro colocar a minha roupinha, ó! De que que eu quero causar? Vai, vai causar um desastre! Vai, deixa ela, deixa ela... Ô, Marra, vamos! Só as meninas! Hoje ela tá feminina, vai! Isso eu tô pensando! Vai a mulherzinha da mãe! Vai a menininha! Tá parecendo comigo! Vai, vai, menininha! Agacha, agacha, agacha! Agacha, agacha, agacha! Ai, que perereca linda! Pensei aqui numa maneira de como ficar gostoso muito, assim, 24 horas! Ai, 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 ai... Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto, é sério! É caso de saúde, Pabllo! Eu te pago quando puder! Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia! Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo! Eu preciso! Pabllo, Pabllo! Tá bom, tá bom, tá bom! Para de drama, levanta daí! Ai, que bom! Para com isso, engole o choro! Calma aqui! Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia? Que em 30 dias você vai estar melhor do que a Sonaira! Tá bom? Melhor do que a Sonaira? É! Mas tá na moral! Ai, gente! Calma aí, pensa aqui comigo! Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias, se eu tomar 30 doses, eu fico gostosa hoje! Meu Deus! Isso aqui é forte pra caramba, mas só consegue na minha mão! Vou botar um pouquinho só pra tu sentir! Carrega aí, carrega aí! Mas é forte! Cuidado que é forte! Isso aí, meu irmão, vai chamar o rubu de meu louro! Ai! Tuts, 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 tuts! Ai, tô cheia de sede! Isso aqui vai me ajudar! Não toma tudo! A ganta seca! Pelo amor... Eita! Mas virou bonito! Bom... Tu é forte, hein? É que é o Mário! Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás! Me bateu! Bateu bonito! Uh! 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 Fala, Maicão! E aí, tira a cabeça, irmão! Quer me ver pra lá, né? Jajá, jajá aí, filho! Jajá aí, tira! Valeu, valeu! Aí, Britt! E aí? Britt! Que? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt! Corre! Me bateu legal aí! Isso aí é o que eu vou fazer. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Para o melhoras! Nossa, eu tava com esse biquinho aqui! Você sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Parece o toque do meu celular, vou mudar um pouco. Pra fazer o quê? Parou a festa. Ah, qual é? Qual é? Não, calma aí, vou botar outra. Chega de mentira! Eu não te quero! Bonecando essa pareça! Você ganha sempre dessa! Sempre desse tipo! Caraca! Passa muito! Ah, que bobeira, que isso! Que isso, fenomenal! É fenomenal! Olha só uma chorra ridícula, gente! Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, eu tô morrendo, gente! Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu! Pituquinho! 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 Uma bichona, cara! Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha bi... Olha! Olha! Mostra! Olha no véu, eu mexi uma cona com uma boca sem um dente! Ai, se falar dos meus filhos aqui, vira uma bichona, porra! Ô, moê! O que é? Sabe a cara de que que o moleque tá assim? Ah, ah! Ele tomou bomba! Meu Deus! Mas isso pode matar! Ai, meu Deus! Será que eu vou morrer? Não! Chama o Samu! Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que Samu de pobre não existe! Samu de pobre, Samu nós! Vamos para o hospital antes! Vamos para o hospital! Vamos! Vamos para o hospital! Ai, meu Deus! Seu amor me pegou! Você bateu tão forte! Arruma aí! Voltou! Tá fraquinho! Tá fraquinho! Calma! Ainda bem que a gente tem esse Yoshi em casa! Cuidado! Cuidado, Marraia! Olha, morri, mas passo bem! Tá, Marraia! Meu Deus! Marraia, me conta, Marraia! Tu conseguiu ser atendido? Não! Arrumar uma fila no hospital público! Que aí ele tem que se curar sozinho, menino! Ô, Marraia! O que as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes! Dá porrada nele! Pra ele aprender pra não fazer isso com o irmão dele! Ai, Marraia! Mãe! Eu não sabia que ia fazer mal assim, não! Até somar era uso e nunca aconteceu nada, né? Não dá nada, não! Nem sinto! Viu? Mas eu sinto! Ah, Pepecota! Me perdoa, Pepecota! Nada a ver aqueles amigos lá! Não, Marraia! Vou falar com o para! Desculpa, Pepecota! Para, Pepecota! Não muda! Por favor! Ai, para! Por favor! Pepecota! Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ah, eu dou! Vai! Quem que é João Carlos? Olha! O que é isso? Tudo bom? Opa! Tudo bom? Prazer! O nome do Moacê é João Bobo! Tadinho! Arara, 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 arara! Já estão tudo juntas de novo! As sapatão, elas são corna moça! Ah, é isso aí! Que é isso? Chega de preconceito hoje! As pessoas, elas é o que elas é! Tá bom? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são! É isso aí! Quer saber? Acabou! Mostrei meus peitos! É Cachoeiro! É Cachoeiro! Olha! O Brasil tem que se acostumar! O Brasil tem que se acostumar! É Cachoeiro! É isso aí, porra! O Brasil tem que se acostumar que eu sou gostosa pra cacete! É Cachoeiro!